Povo brasileiro, amigos, gente de bem, hoje é o dia 8 de março de 2019, é o Dia Internacional das Mulheres. Já, desde já, já presto homenagem a todas elas, as nossas irmãs, filhas, mães, amigas, esposas, todas as mulheres, enfim. Nós somos 80 milhões de pessoas no Brasil que estamos indignados com a conduta dessa esquerdalha que se autodenomina resistência, que tomou conta das mídias, das ruas, tomou conta do carnaval, aliás, cooptaram a festa do carnaval para usar como instrumento de revolução cultural. O carnaval virou um protesto, mas só de um lado. Ninguém protestou lá contra Lula, contra Dilma, contra Zé Dirceu, contra o Fora Toffoli, só protestaram contra o presidente eleito democraticamente. Então, as nossas ruas, pelo que se viu aí, virou uma festa do Elinão, a festa do Xixi, a festa do Cocô na Rua, a festa da sujeira, da degradação, um horror. Então, nós estamos cansados de tantas ofensas, de tantos atos políticos, eles chamam essas aberrações de atos políticos, essas imoralidades, mentiras, calúnias, que até hoje a esquerda não parou de atacar o presidente da república, o presidente eleito, por nós, conservadores, por gente de direita, pessoas honestas, que querem melhorar o Brasil desse caos que o petismo deixou. São milhões de desempregados, dívidas, rombos, imoralidades, sem falar numa Suprema Corte que agora, desacreditada, ainda está sendo acusada de traficar habeas corpus. Tráfico de habeas corpus? Mas o que é isso? Então, a grande batalha já foi vencida, que eram as eleições do presidente Bolsonaro. Sem dinheiro público, sem patrocínio, sem apoio da mídia, sem apoio dos partidos, sem aquelas coligações, aquelas alianças, aqueles toma lá da cá. E elegemos Jair Bolsonaro justamente para acabar com essa bandalheira, com essa imoralidade. E, então, estamos fartos, saturados de atos políticos, esses atos fedorentos de anos, peitos e xixis, bundas de fora, essa esquerdalha imunda que não se toca. Tudo isso é ato político. Tudo eles fazem ato político. Enfiam o crucifixo não sei aonde, defecam na rua, fazem sexo na rua, fazem xixi um no outro, e um na cabeça do outro, cospem nas pessoas, sujam tudo e dizem que isso é um ato político, um ato de protesto, resistência, zoanê. Então, nós temos que tomar alguma providência. Temos que respeitar a democracia, respeitar o presidente eleito. O povo precisa respeitar a democracia. E muito mais ainda o presidente que nós elegemos. Até andam dizendo por aí, um certo João Willis, que no Brasil estamos vivendo uma ditadura, só na cabeça dele. Para começar, muita gente com menos de 50 anos nem sabe o que é ditadura. Ouve falar para os professores mentirosos de história. O Brasil nunca teve ditadura e nunca terá uma ditadura. Não é da índole do nosso povo. Ditador é aquele sujeito que assume, que dá um golpe de Estado, assume um país, controlado por um exército dele, e senta na cadeira e nunca mais sai. Como fez o Fidel Castro lá em Cuba. Ficou 55 anos sentado na cadeira, escravizando o povo lá, com a ditadura comunista, com o apoio do exército cubano dele. É o exemplo. E o chamado regime militar, chamo de regime, ditadura, ditadura não sei de onde, que administrou o Brasil durante esses 21 anos, que foi de 64 até 85, não foi ditadura. Não foi. Por que não foi ditadura? Porque foram cinco presidentes eleitos no contra-golpe. Começou com o Castelo Branco, logo no início, depois Costa Silva, depois Emílio Médici, depois o Geisel e depois, por último, o Figueiredo, que fez a transição. Todos eles foram eleitos pelo Colégio Eleitoral, que foi formado pelo Congresso Nacional. Eram eleições indiretas, como era previsto na Constituição daquela época. Os presidentes eram militares da reserva, não eram militares da ativa, e eram generais da reserva. Seus vice-presidentes, todos eles eram civis, e os seus ministros, todos eram pessoas civis. Exceto, claro, o comandante da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, que eram militares. Meus amigos, então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, essa intervenção militar de 64, ela foi necessária para combater a revolução esquerdista, que pretendia instalar no Brasil uma ditadura comunista do proletariado. Estava tudo preparado já, tudo aparelhado. E a entrada dos militares no poder foi um pedido das forças vivas da sociedade. O povo foi às ruas e pediu, pelo amor de Deus, que o exército interviesse. E como foi a mesma coisa na época do impeachment da estocadora de vento. O povo foi para a rua e pediu o impeachment dela, porque ela estava transformando o Brasil num caos. Precisávamos de ordem, disciplina, de honestidade, de uma boa administração, uma boa gestão, precisávamos fazer economia, precisávamos de respeito à lei, ordem e progresso, educação, educação, responsabilidade, punição para os bandidos, terroristas e assaltantes de bancos. Então, para botar a ordem no país, tinha que ter um regime forte. E foi necessário, o povo pediu e o congresso aceitou. Então, ditadura na cabeça de uns idiotas que não estudaram. Então, a liberdade tem um preço, e é o preço da eterna vigilância. E é que foi feito. Quem quiser ser livre tem que ter responsabilidade também. Qual a diferença entre 64 e agora, nesse carnaval que a gente viu? Corrupção, anarquia, desrespeito aos símbolos nacionais, impunidade, falta de educação, pobreza, desemprego, imoralidade. E agora, para completar a venda de habeas corpus por um acordo superior. Mas o que é isso? Hoje, a esquerda acusa o presidente de misógino, hemofóbico, ditador. O que é misógino? Misógino seria aquele cara que é contra as mulheres, que é machista. O presidente não é nada disso. Pelo contrário. Então, esse desrespeito que a esquerda faz e chama o presidente de ditador, isso é uma coisa desprezível. É aqueles que querem a volta da lei Rouanet, como o seu José de Abreu, aquele ator decadente que ofendeu o presidente, que disse horrores, ofendeu as forças armadas, ofendeu a vida militar do capitão. Não tenho dúvidas que ele será processado e ele vai ter que provar o que ele disse. E o grande mal das forças armadas, que eu sempre condenei, foi principalmente do exército, que ele sempre fica calado, nunca ninguém, não tem um porta-voz que fale, nunca faz o contraponto, nunca se defende das calúnias e difamações, aceita as críticas injustas e mentirosas. E quem cala, consente. Se a gente permitir que alguém fale mal da gente, e a gente não toma atitude nenhuma, essas mentiras repetidas acabam virando verdade. E é o que está acontecendo. O coronel Ustra, aquele oficial que chefeou o Doi Kodin de 70 a 74, ele recebeu ordem de combater a luta armada, a subversão e o terrorismo. Então, durante quatro anos ele fez isso. E depois ele foi esquecido, abandonado, ficou sozinho, se defendendo das ações de danos morais dos terroristas perante os juízos alinhados com a esquerda. Cadê o governo, na época, para defender o Estado? Não, não havia governo. Claro, os mesmos comunistas que haviam sido anistiados, os mesmos terroristas estavam no poder. Criaram comissão da inverdade, anistia, indenizações, aquela farra toda que um dia vai ser apurada. E o Ustra foi condenado como um infame, uma pessoa que foi torturador, segundo eles, só que não existe prova disso. Então, a esquerda revolucionária, do Aloysio Nunes, do Zé Dirceu, do Genuíno, do Serra, do Fernando Henrique, da Dilma, nem vou citar todos, queria implantar a ditadura comunista no Brasil. E, para isso, assaltavam bancos, praticavam atos terroristas, assassinatos de policiais, assassinatos militares, explosões de quartéis, explosão de aeroportos, e chamavam isso de atos políticos. Hoje, só fazem sujeira nas ruas e imoralidades, atacam pessoas com falta de educação, atacam a igreja, atacam a família, atacam a honra do presidente, e chamam isso de atos políticos. Bom, Lênin já dizia assim, acuse os adversários daquilo que você faz e chame-os daquilo que você é. Então, eles fazem isso. Acusam exércitos de torturadores, sem provas, denigram a imagem daqueles que lutaram em defesa da pátria e contra o comunismo, financiado por Cuba, pela União Soviética. Essa gentalha da esquerda que está aí, comunistas, que continuam insistindo em transformar o nosso país numa Venezuela, numa Cuba, eles não passarão. Nós temos que reagir, não podemos baixar a cabeça para eles. Basta! Força, capitão Bolsonaro! Nós, brasileiros, estamos contigo. A prisão e o processo para toda essa gente. Eles querem voltar ao poder? Se quiserem voltar ao poder, vão ter que estudar, apresentarem propostas e voltarem via eleições limpas, sem caixa dois e sem aquela urnazinha malandra lá. Tem que ter um comprovante de votação. E se quiserem saber mais sobre isso, eu tenho livros para disponibilizar grátis. Tenho, por exemplo, esse livro aqui está no Facebook, na minha página. É gratuito, é só fazer o download e baixar gratuito. Esse livro aqui, por exemplo, a Verdades Focadas, eu também tenho ele, posso passar por e-mail, só a pessoa mandar o e-mail que eu mando esse livro aqui. Ele é um livro caro, e está esgotado, mas é um livro de 600 páginas, muito interessantes, que relata toda a história do Brasil dessa época aí. E tem esse outro livro aqui também, é um livro, um projeto do Exército. Esse livro também, ele tem quase mil páginas, ele tem para a gente passar por e-mail, existem sites que dá para baixar esse livro aqui, e muitos outros. Então, a gente precisa se informar, precisa estudar, porque essa gente está esculhambando com o Brasil e destruindo a nossa família, nossa pátria, nossos empregos, e daqui a manhã eles vão tomar nossas casas e vão nos dar um pontapé no traseiro. Temos que reagir. Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se no meu canal, César Ramos, Dertstravox, ou então mande um e-mail para a minha página lá do Facebook, que eu passo para vocês, qualquer desses livros que eu mostrei aqui, e muitos outros. Vamos estudar e vamos nos unir, lutar contra essa esquerdalha que quer denegrir e destruir a nossa democracia, e o nosso país. Obrigado a todos.